Embora nós estejamos numa trajetória de diminuição do número de óbitos pela Covid-19, a média semanal demonstra isso, nós tivemos nos últimos dias uma elevação do número de casos. Por isso, eu tenho chamado a atenção que a gente continue observando o uso de máscaras, continue utilizando o álcool em gel, a higienização das mãos periodicamente é fundamental, que a gente continue obedecendo aos protocolos, nós estamos podendo exercer várias atividades econômicas, mas vamos obedecer aos protocolos que foram estabelecidos para que nós tivéssemos essa abertura. Isso é fundamental, fundamental para que a gente continue vencendo essas batalhas, que são diárias e são semanais, mas fundamentais para que a gente possa definitivamente vencer a guerra. Nós não podemos retroagir, nós não podemos ter novos crescimentos do número de casos nem de óbitos, porque inclusive nós estamos num processo de diminuição dos leitos destinados à Covid-19 para destinar esses leitos para o tratamento das outras doenças. Pessoas que estavam precisando fazer cirurgias e que essas cirurgias foram represadas no período da pandemia, nós estamos retomando a realizar essas cirurgias. E é importante que nós possamos continuar nesse processo contínuo de destinação de mais leitos, de mais estruturas hospitalares, de um percentual maior dos nossos hospitais, para que a gente possa fazer o tratamento das outras doenças. E, consequentemente, a gente vai equilibrando aí, vai diminuindo leitos que são exclusivos para a Covid-19, em razão de todo o esforço. Por isso, é importante que o Estado continue aqui, fazendo o seu esforço. É importante que a parceria com os municípios seja muito forte com relação à busca ativa, às barreiras, ao monitor da Covid. É importante também, e é fundamental, na verdade, o seu apoio. Ficando em casa, saindo de casa se for efetivamente necessário, mas, acima de tudo, respeitando os protocolos, usando a máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento adequado.